Música Esperar em Jesus, vou ficar em oração, porque não, não desisto não Esperar em Jesus, vou fazer uma oração, porque não, não desisto não Esperar em Jesus, vou ficar em oração, porque não, não desisto não Esperar em Jesus, vou fazer uma oração, porque não, não desisto não Com meu coração condenado, eu devo desistir, pois Deus é maior que o coração Ele sabe o que eu quero, pois eu não caí, porque não, não desisto não Porque não, não desisto não Esperar em Jesus, vou fazer uma oração, porque não, não desisto não Não, não desisto não Esperar em Jesus, vou ficar em oração, porque não, não desisto não Esperar em Jesus, vou fazer uma oração, porque não, não desisto não Quando o coração condena, não deve eu desistir Quando o céu vai abrir o coração Ele sabe o que eu quero, tu, se eu cair Porque não, não desisto, não 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 Quando o coração condena, não deve eu desistir Quando o céu vai abrir o coração Ele sabe o que eu quero, tu, se eu cair Porque não, não desisto, não Porque não, não desisto, não Porque não, não desisto, não Porque não, não desisto, não